Música Me senti aqui de agora em diante Sua água desliza na estante Sobre a fé de fantasmas de papel Enfrenti qualquer amadouca Quero extrair a tira De repente com a esperança Aprendi com a esperança Que a vida sobra o segredo Nas colhas que eu meto balança 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 Tal como que na testa o fim Gira os casais da dança E a dança lança sentes Que seguem as paredes Encontra o sol mais quente E o coração da criança Que abre as janelas de casa E dias balançando as asas Que o nosso presente a frente É mais azul que a gente pensava É mais azul É mais azul que a gente pensava É mais azul que a gente pensava Eu decidi que de agora em diante Só guardo a tristeza no instante Sobre a flor De fantásticas de papel Dá um aí com a mão aí, Lucão, agora Dá um aí com a mão aí Ó o bicho doido Ó o bicho doido Euer Euer